O primeiro é caralho, o primeiro é caralho Jingle Bell, Jingle Bell, já não há papel Não faz mal, não faz mal Limpa-se com jornal, o jornal é caro O papel também, o papel do seu rabo A saia da mãe, a mãe chega à casa Vê a saia suja Dá tal tal no rabo Fica com mão suja É Natal, é Natal Tudo tem mais luz É Natal, é Natal Menino Jesus É Natal, é Natal Tudo tem mais luz É Natal, é Natal Menino Jesus Ok, bye Vá, vá Vá, vá Vá